Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Joselma, lá do Mariana Atividade, do B2C. Hoje eu venho trazendo para vocês uma proposta, uma bilha. O que auxilia no desenvolvimento infantil? Desenvolve a atenção, a concentração, habilidades motora, noção de espaço e desenvolve a autonomia das crianças. Vou estar apresentando os materiais que nós vamos usar para esse momento. Vamos lá? Bolinhas de plástico, bolinhas de papel e bolinhas de isopor. Caixa de papelão, saquinho plástico, espumadeira, uma tesoura, uma colher, fita transparente, um estilete. É importante que no momento da construção, vocês responsáveis tomem muito cuidado, tanto com a tesoura, como com o estilete, que é cortante. Folha de papel, vocês podem estar substituindo por folha de jornal ou folha de revista. E recorte de papelão. Eu fiz para mim construir o taco, fiz o desenho, passei o lápis e agora vou estar cortando. São materiais reciclados. Tá pronto o nosso taco. Agora vou estar construindo a nossa bola de papel. Vocês podem estar pedindo a ajuda das crianças, para elas estarem amassando. E para fixar os lados, eu vou usar um pedaço da fita transparente. É importante que na hora da brincadeira, não brinque só uma criança. E sim, pode brincar a mamãe, o papai, o titio. Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha, vocês gostaram da nossa brincadeira de hoje? Espero que tenha gostado, que o papai possa estar construindo junto com a mamãe e vocês brincar junto. Até a próxima. Tchau.